MÚSICA 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 Eu mato com a bala que eu tenho, e é minha rima e meu desempenho Tá ligado? Se não for pra fazer isso nesse jogo, agora eu nem venho Eu sei que é o tap, é o funk, eu sei que eu olhei no serplante Eu sei que você tá de coringão, mas esse aqui não foi fiel adiante O disfarçador é uma parada diferente, parceiro, não é isso mental É como se eu fizesse tudo, tem o lado bem e tem o lado mal Só que agora você vai entender, que agora você entende distante Que isso daqui não é sobre cair, é sobre manter o refuso constante É igual Corinthians, vai dizer que dá pra mostrar só no acréscimo Porque até agora você mostrou, só o lado ruim e o lado péssimo Aí tá ligado, mano, que eu não vim pra te julgar, mas você falou que é iluminado Eu não vim repetir, eu vim pra iluminar A diferença entre mim e o Corinthians, é que eu não tô abaixo da tabela E estando na tabela, eu fiz a minha rima e com constância filmei o topo dela Pega a pintão, e é bonito que eu te bato, parceiro, eu aqui nessa taça Tô me disputando até que não começo, sou policiano, se sou sofrido não tem graça Só que aqui é basquete, e pro seu rap hoje tá boiado Claro que cê vai ser o topo da tabela, na minha mão hoje cê é enterrado Então cê fica suave, mano, que você nem sabe de onde veio Nunca soube, eu sou só de enterrado e eu nem sou um copo Se o papo é basquete, parceiro, você entende a improvisação Porque eu tô rimando, eu sou um raço de casa que invade seu garrafão Pega a visão, por isso que eu te bato, parceiro, é que é um bando de louco É que no final eu só dá um sim, quem tá mais alto leva menos pouco Falou de garrafão, esse aqui nem é uma garrafa pet Porque ela é o amasso, esse eu amasso e comigo esse nem compete Aí é mano, então fica suave, tem que querer dar xilique Falou que você é rato de quadra, no máximo você é um rato de bitch Pergunta, o que te inspira a fazer isso aqui? Com certeza, porque é bitch de fonte, eu disse que o foda não interessa em bitch E é pro bitch que você pega agora, meu parceiro, você vê que a gente é favela Temos bitch ou não, eu sou do Santa Cruz, eu te amassar até a capela Sinto três na experiência que te inspiraram nessa caminhada Teve o NJ, teve o Tavares e toda a organização dessa rapaziada Por isso mesmo que a gente cresceu, por isso mesmo nós desenvolveu E até hoje os que falam que eu não sou foda, caíram contra ele Agora tá babado, eu ouvo pra leste, mas não falou que é da Santa Cruz Eu sou do Santa Cruz, eu sou da leste, eu sou em todo lugar, eu sou tipo Jesus É porque você não tem essa fita e agora você para na cruz É porque a gente tá rimando desde antes, tá doente, então para no suiz Ele é de todo lugar ou ele é lá de Jerusalém? Sim, mas você não entendeu que o meu papo humano vai muito além É por isso que você não entende, não importa se é ruim ou se é coisa boa Deus é essa imagem e semelhança, ou seja, ele tá em todas essas pessoas Qual é o seu nome? O meu nome é Rima em cima do microfone e por isso que eu falo, mano E por isso que eu vim, o meu nome é Rima improvisada e não nem falo porque mais rima já falam por mim Se o seu nome é Rima, por que que a rima você não tá honrando? Acho que você que tá com o ouvido surdo e não tá me escutando O meu nome é Paulo Rima do Vinhas, agora você conseguiu entender? Ou você quer que eu mostre o golzinho? Tá escrito lá no meu RG Já que a gente falou de futebol, qual é o último resultado do jogo do Borussia Dortmund? Tá ligado, mano? Eu sei no resultado hoje da sua morte Até porque o assunto não é futebol O assunto é rap Mas sua bunda tá ficando muito com eu chutando, sendo kickback Você já viu o campeonato alemão? Qual é o melhor jogador do Bayern Leverkusen? Não gosto de alemão, os alemão tem que ser expulso Já vi você me batando o bombom, parece que você tá rimando em russo A Emmanuel gosta de fazer o style free nesse bombepe Não gosta alemão que eles falam E quando eu rimo eu falo hi-hat Fechou, fechou, fechou Essa merece muito barulho pra essa batalha Tá rap pesadelo da porra, né, mano? O bagulho foi louco aqui, hein? Quem decidir a plateia, ainda bem que não é nós Ainda bem que a gente só tá puxando o brilho, apresentando coisas leves Coisas leves Mas aí, muita atenção Quem prestou atenção nessa batalha, você tá levantando e vai gritar, eu? Vocês estão na resposta, eu senti Se vocês não votarem, é uma mancada Quem começou a ver, o Depay? Aí, barulho pra um só e com vontade Barulho pra zimas de Depay Diferentemente Barulho pra quem gostou das zimas de Sansão Não, resta o nome da Sansão para a próxima fase Mas muito barulho para o Depay Depay, falou da Alemanha, mas é nome de holandês Ordinário pra quem gostou da Assistance